Salve família, tamo junto, tamo misturado! Essa foi uma das rações prêmio mais pedidas do canal. Muita gente falava, professor, traz a ração ProDog, não tem nenhum vídeo na internet sobre ela, e ela é uma ração de menor custo e que tem feito muito sucesso. Por quê? Porque ela tem um valor competitivo, ela tem plus interessante, ela tem uma composição que surpreende, e ela tem bons níveis tratando-se de uma ração prêmio. Alguns dizem que ela tem qualidade de prêmio especial. Imagina você ter uma ração prêmio com qualidade de prêmio especial com um valor menor que a prêmio especial de boa qualidade. É isso que a gente procura, um excelente custo-benefício. Mas será que a ração ProDog tem tudo isso? Ela é feita pela marca Yambi Nutrição Animal, que faz também a ração espoleta, que tu pode conferir aqui nesse vídeo. Tu já deu pro teu cão a ração ProDog? Tu gostou, tu não gostou? Comenta, porque o teu comentário vai ajudar muita gente. E nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre a ração ProDog. Vou te mostrar os níveis, os plus, a composição. Ela é uma boa ração? Vale a pena? Tem bom custo-benefício? Vou abrir o saco contigo e tu vai ver o grão. E aqui já vou deixar uma grande dica. A gente já tem meio caminho andado pra saber se uma ração é boa ou não quando tu olha o grão dela. Um grão muito seco, sem brilho, com um cheiro terrível, mais salínico, que lembra sal, é sinônimo, na minha opinião, de uma ração de baixa qualidade. Já quando tu vê um grão com uma certa umidade, um certo brilho, você pega, fica na mão, uma certa oleosidade, tem um cheiro um pouco mais forte, mas que não lembra sal, já é um indício que a ração vai ser boa. Mas é claro que só dando pro Dog pra gente ter certeza. Então já assiste todo o vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Agora uma novidade pra você. Seja membro do nosso canal e acompanha todo o processo de avaliação das nossas rações. Ali eu já vou te dizer antecipadamente da palatabilidade, o que que eu tô achando, as próximas rações que estão chegando. E quando a gente completar 100 membros, eu vou abrir um grupo de WhatsApp pra gente conversar sobre ração. Vai ser top demais. Já deixa aquele like pra gente poder trazer mais rações pra você. A gente não é patrocinado. Pra poder chegar aqui e não tá vinculado a nenhuma marca e falar a verdade pra ti, de acordo com a nossa opinião. Compartilha. Tem muita gente procurando uma ração um pouco mais barata, porque a situação não tá fácil pra ninguém. Já te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo top de ração chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Teu cão tem alergia? Se coça, tu não sabe mais o que fazer, pode ser a ração que ele tá comendo. Olha esse vídeo aqui, top 6 de rações hipoalergênicas. Ali eu vou te mostrar as melhores rações hipoalergênicas do mercado. E ainda vou falar pra você grandes dicas sobre rações hipoalergênicas. Por que que às vezes uma funciona e outra não funciona pro teu cachorro? Então família, vamos começar a falar da ProDog. O primeiro ponto é sempre o valor. Muita gente já decide comprar uma ração ou até não comprar pelo valor dela. A ProDog está custando 15 quilos, 121 reais e 57 centavos. O que faz o quilo sair 8 reais e 10. Para uma ração prêmio, digamos que até não tá tão barata assim. Mas se ela tiver uma qualidade de prêmio especial, ela vai ser sucesso. Detalhe, a ProDog que eu tô analisando é pra raças grandes. E o sabor dela é frango, carne e cereais. Eu fiz um videozinho pra te ver um pouco sobre a ração ProDog. Olha! E aí Vamos começar pelos níveis. Lembra, família? Nós temos que olhar os níveis sob o ponto de vista de uma ração prêmio. Se tu olhar sob o ponto de vista de uma ração super prêmio, é desigual. Eu achei que ela tem bons níveis para uma ração prêmio. Ela tem 22% de proteína. Ela tem 8% de estratetério. Aí eu achei um pouquinho baixo. Mas ela vai ter 3.800 de energia metabolizável. A proteína e energia metabolizável para uma prêmio está excelente. E se ela for boa, ela vai competir sim de perto com as prêmios especiais. Uma coisa que a gente sempre se preocupa quando compra uma ração prêmio é a composição. Ração estándar e prêmio, a composição é calamitosa. É terrível, geralmente. A ração ProDog me surpreendeu nesse ponto. Ela começa com farinha de vísceras de aves. O que é o ingrediente top de grande digestibilidade que as melhores rações têm. E a ProDog tem. Depois ela vai ter farinha de carne e ossos. O que é mais ou menos. Mas se tu pensar que é uma prêmio, está excelente essa composição. E ela também vai ter como proteína de origem animal hidrolisado de fígado de ave suíno. A composição dela é muito boa para uma prêmio. Por isso que eu estou batendo na tecla que essa aqui pode ser uma grande ração. Ela não tem corante. Não via aromatizante artificial também. Ela tem transgênico. E ela também vai ter BHA e BHT. O que é normal para uma ração prêmio com a proposta dela. Tá curioso para saber os plus? Eu vou te falar todos agora. Novamente para uma ração prêmio, eu achei os plus sensacional. Ela vai ter extrato de uca. O que é normal hoje na maioria das rações. Até a ração estándar tem. E qual a função dele? Diminuir o odor das fezes. Se tu mora num apartamento no quintal menor, é importante o odor não exalar tão forte. Concorda comigo? E é para isso que serve o extrato de uca. Ela também vai ter a tríade. Perfeita. Qual professor? Ômega 3, ômega 6 e zinco. Esses três unidos dão um salto na qualidade da pele e pelagem do teu cão. Também são anti-inflamatórios, ajuda a prevenir doenças cardíacas e a ProDog tem. Ela vai ter também minerais orgânicos e vitaminas. Eu dei uma olhada, ela é bem completa. São antioxidantes. Vai ter polpa de beterraba, que pouquíssimas rações prêmio tem. Que às vezes até prêmios especiais não tem. E ela tem. A polpa de beterraba vai ajudar na digestibilidade. E também no sistema imunológico. A ProDog Premium está me surpreendendo positivamente. Pronto, falei! Agora nós vamos ver o grão dela. Lembra, o grão já é um grande indicativo da qualidade da ração. Vamos abrir o saco comigo, olha! E aí Família, ela tem o grão bem grande. Porque ela é para raças grandes. E olhando visualmente, realmente parece que ela está no tamanho perfeito para o dog maior mastigar. A gente não vê grãos quebradiços. E eles são todos uniformes. Tu não percebe um grão de milho para um lado, uma coisa para o outro. O que me faz crer que ela foi bem processada. Ela tem uma certa umidade e também oleosidade que ela deixa na mão. Para uma ração prêmio, ela até parece que está ensaiando ter uma qualidade de prêmio especial. Porque tem cada prêmio especial, né família? Que parece uma ração prêmio. Só deram o carimbo de prêmio especial nela. Pronto, falei! O odor dela é fraco. Nesse ponto, eu acho que ela poderia ter um pouco mais de odor para ser mais atrativa para o cão. Analisando o grão, me parece de boa qualidade. E parece que vai ter uma boa palatabilidade. Mas isso só dando para o cachorro para a gente saber. Tu já deu a ProDog para o teu cão? Gostou, não gostou? Comenta, o teu comentário vai ajudar muita gente. Eu já estou dando para os cães e logo, logo nós vamos ter o resultado da ProDog. Quer acompanhar comigo toda a etapa? Se a ração tem mais palatabilidade, se tem menos. As minhas críticas exclusivas, dicas para você. Então seja membro do nosso canal. Eu tenho certeza que tu vai gostar. Já comenta qual a próxima ração que tu quer ver aqui no canal. E quais os próximos duelos de ração e até ideias de vídeo. Já compartilha, porque esse vídeo vai ajudar muita gente. Tem gente que não sabe mais o que fazer para economizar a ração devido à situação do país. Já deixa aquele like para a gente poder trazer sempre novas rações. Te inscreve e ativa o sininho. Porque tem muito, muito, muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.